Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Nosso vídeo de hoje é a leitura para os próximos sete dias. Já vou avisar agora aqui no início, tá? Nesse vídeo não teremos mesa radiônica. Eu sempre consulto, tá? Pra ver se é permitido abrir, né? Ou se não, e hoje não foi permitido. Então, assim, nós temos os vídeos passados aí com várias mesas que vocês podem fazer a conexão sem problema nenhum. Todas as mesas são atemporais, então todas que estão aqui no canal vocês podem acessar, tá? Qualquer momento, lembrando sempre de ter uma sabedoria e não usar as mesas em excesso também, porque não vai adiantar, tá bom? E pode causar algum efeito colateral aí que as pessoas já estão acostumadas, tá bom? Vamos ver, então? Antes de começar, né? Vamos para o reiki. Quem quiser participar, deixa o teu nome completo ou as tuas iniciais com a data de nascimento aqui nos comentários. Se quiser colocar outras pessoas, quer colocar um parente, um familiar, mesma coisa, nome completo ou iniciais, mais a data. Podem colocar as crianças e os animais de estimação, tá? Então, coloca o nome do teu animal e coloca a espécie dele, tá certo? Vamos lá, então? Três opções, vamos ver como serão os próximos sete dias. A primeira aqui, nós temos um cristal transparente. A segunda, uma água marinha. E a terceira é um quarto rosa. Certo, pessoal? Então, se precisar, pausem aí o vídeo. Se quiser, ouça mais de uma opção. E vamos dar início aqui à nossa leitura para os próximos sete dias. Vamos ver o que que vem aqui nos caminhos de vocês. Vamos lá, então? Primeira opção. Hoje eu trouxe Ganesha aqui. Nosso deus da prosperidade, deus removedor dos obstáculos. Para amparar aqui, para ancorar, para guiar a nossa leitura. E lembrando, quem quiser participar, tá? Da mesa radiônica coletiva. Vai ser agora, terça-feira, no dia 8, tá? 8 de agosto. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Tá aí na descrição do vídeo. Que eu passo as informações, certo? Vamos ver. Ah, vamos tirar nossa cartinha do Yogananda primeiro. Para a gente ver a energia aqui da semana. E os atendimentos, tá, pessoal? Quem quiser, é só entrar em contato também. Tem o site aí. Estou trabalhando com pacote de perguntas atualmente. Então, se vocês quiserem, entrem em contato. Acessem o site. E os pacotes, normalmente, eu respondo. Ai, que beleza. Eu sempre respondo no mesmo dia, tá? Vamos lá. Cartinha da abundância para a opção número 1. Olha que carta linda. Vamos ver aqui o que que Ganesha traz, né? Nessa opção número 1. Já abrimos com a carta da abundância. A energia da abundância. Esses próximos sete dias para vocês. E, ó, Ganesha está trazendo aqui para vocês assim. Tem resoluções, soluções que vão acontecer na vida de vocês. Que talvez vocês nem acreditem, tá? Mais ou menos assim. Como isso aconteceu dessa forma. Deixa eu ver se está aparecendo, tá? Mais ou menos assim. Como é que tal coisa foi resolvida dessa forma, tá? Tem situações aqui, nesses próximos sete dias, que parece que vão ser resolvidas até como num passe de mágica. Ah, então assim, ele pede para vocês desapegarem um pouquinho das preocupações e realmente, tá? Se apeguem aqui nessa vibração da abundância. E quando a gente fala em abundância, não é só na vida financeira, né? A abundância, a gente... Tanto a abundância quanto a prosperidade, a gente pode expandir isso para todas as áreas das nossas vidas, tá? Então, ele está trazendo um ciclo de maiores resoluções mesmo, tá? Na vida de vocês. Pede para tomar um pouquinho de cuidado aí com ansiedade, tá bom? Pode ser que muita coisa acontecendo durante esses próximos sete dias. Às vezes, muitas ideias também vindo na cabeça e vocês não sabem qual caminho seguir, tá? Então, a ideia, às vezes, é sempre parar, dar uma refletida, respira fundo, né? Tira uns... Faz aqueles pequenos processos de meditação que a gente sempre conversa aqui no canal para te ajudar a seguir pelo melhor caminho, tá? Ganesha também fala assim... Aqui, gente, algum tipo de novidade aí que vocês estavam esperando, né? Estava vindo aqui ao teu encontro, mas isso está sendo cortado, tá? Mas por que é que está sendo cortado? É como se a espiritualidade estivesse preparando alguma coisa melhor e maior para vocês, tá? Assim, você perde de um lado e ganha muito mais do outro. Então, é isso que Ganesha quer que vocês entendam, tá bom? Vamos ver o que mais que Ganesha traz nos próximos sete dias. Mas a semana de vocês tem tudo para iniciar muito bem aqui, pelo menos, tá? Tem uma fofoquinha aqui, né? Tem alguém tentando desequilibrar você por fofoca, até por futilidade, uma pessoa fútil, tá? Tentando desequilibrar, mas Ganesha fala para vocês não darem atenção a isso também. Ó, aqui pede uma atenção, assim, ao plano espiritual, tá? Na verdade, a tua energia espiritual aí. O que que acontece? Ganesha fala aqui, né? Nós temos um período recente na espiritualidade de vocês que está trazendo rato e está trazendo a nossa não tão querida, assim, raposa. Então, pede um pouco de atenção. Isso aqui é uma energia espiritual que alguém provavelmente manda para você, né? Então, pode ser aquela pessoa que fica praguejando, né? Aquela pessoa que fica enviando aquela energia negativa para vocês. Só que, assim, essa opção número um, ela traz um entendimento de toda essa situação, tá? E traz um amparo espiritual. Então, é a velha história. Não se desesperar, trabalhar com os elementos aí que você tem domínio, que você conhece, para limpar tudo isso, tá? Tem limpeza, tem renovação, tem uma colheita espiritual na tua vida muito positiva, a gente pode falar, tá? Até o meio da semana que Ganesha traz essa renovação energética na tua vida e espiritual, tá? Temos aqui anjo de guarda muito presente. Temos aqui mentores muito presentes. Então, qualquer trabalho espiritual que vocês forem fazer, gente, mesmo que seja uma simpatia, sempre chamem o anjo de guarda de vocês, tá? Sempre peçam a proteção, peçam o amparo, sei lá, vou fazer uma simpatia para ganhar dinheiro. Sempre conversa ali, é a história de firmar o anjo de guarda. Então, peça sempre a proteção e peça sempre também para que ajude nos teus caminhos aí a realizar a intenção da tua simpatia, não sei, né? Da tua magia, tá? E se você não parte para esse lado, né? Se você não faz uso de magia, mesma coisa também, tá? Vale a mesma coisa, vocês vão pedir sempre a proteção do anjo de guarda, né? É a melhor coisa. Começa aí, ou hoje mesmo, se vocês puderem, ou na segunda-feira, já começa a semana acendendo a velinha para eles, para ajudar aí que a tua semana flua de uma forma muito melhor, tá? É uma boa semana para quem está estudando a espiritualidade e também, Ganesha traz aqui, descobertas espirituais muito importantes, tá? Os próximos sete dias também serão muito bons para você observar as energias. Pode ser que você tenha pequenas visões aqui, então presta atenção. Às vezes você acha que é um vulto e não é um vulto, tá? É uma presença espiritual que está aí, de alguma forma, se mostrando para você, tá? Se fazendo presente mesmo na tua vida. E não é negativo, tá? Ganesha fala o que é para te trazer o bem, para te fazer o bem. Ó, aqui me mostra pessoas bem preocupadas com o campo de saúde, né? E o que que Ganesha traz aqui? Ele traz uma renovação também, a gente pode falar, dentro da tua saúde, tá? Traz uma calmaria, traz um entendimento, talvez de você trabalhar o seu mental, aí o seu psicológico, para buscar essa harmonia, tá? Tá precisando de um, dos pensamentos estarem mais calmos, mais tranquilos. É aquela história, às vezes você acha que você está doente e não está, tá? Que é o que, para a grande maioria, que acontece. Às vezes você acha que é alguma coisa físico e às vezes você está, digamos assim, encanado com alguma coisa, tá? Então, Ganesha fala para você que, com relação à semana aqui, é maravilhosa. Quem está planejando começar, né, fazer um exercício leve aí, alguma coisa que contribua com a tua saúde, isso é excelente. Ele fala para vocês começarem de forma suave mesmo, tá? De forma leve. Quem está dentro de algum tratamento de saúde, Ganesha fala que surge essa semana uma nova opção, uma nova oportunidade, uma nova escolha dentro da saúde, tá? Aqui, ainda falando de saúde, Ganesha fala para vocês assim, aliar os tratamentos espirituais e os tratamentos mais naturais é muito positivo para vocês. Então, às vezes vocês procuram, sei lá, um fitoterapeuta, um naturopata, uma acupuntura, né, uma homeopatia, tá? Pode ser um caminho muito interessante para vocês, ao invés de ficar só atrelado aí à medicina tradicional, mas é o que a gente sempre reforça aqui. Nunca descuide, nunca deixe de seguir as orientações aí do teu médico, tá? Alguém vai receber um presente essa semana aqui, alguma coisa que você vai gostar muito, gente. Aqui não é um presente de grego, tá? Aqui é um presentinho bem legal e pode ter uma pegada aí um pouquinho, pode ter um significado esse presente, sei lá, você pode receber uma imagem muito bonita, né? Uma imagem que esteja atrelada aí ao plano espiritual, pode receber algum enfeite, alguma coisa mais que tenha, né? Aqui tem uma pegada da espiritualidade, tá? Um elemento de proteção, tá? E não é um presente que esteja com alguma energia negativa, porque aqui normalmente aparece, né? Mas Ganesha fala que é alguma coisa que vai te ajudar bastante, tá? Pode ser, inclusive, um amuleto aí que você receba. Vamos ver o que mais que vem aí para os próximos sete dias. Vamos lá. Lembra que eu falei lá, né, dos padrões espirituais que precisa cuidar. Aqui Ganesha estende isso para o padrão energético. Tem alguém aqui, ó, com pensamentos agressivos e repetitivos, tá? Em cima de você. É engraçado porque essa configuração aqui dessas cartas, ela me traz a ideia assim. Uma pessoa até um pouco obsessiva, né? A gente tem urso e chicote, isso me dá uma obsessão muito grande. Aquela pessoa que pode ter aí, meio que encarnou em você, tá? Se essa pessoa estiver bloqueada na tua vida, ela vai dar um jeito de entrar em contato, tá? E vai tentar te causar algum problema ainda. É engraçado, né? Acho que já saiu na leitura de ontem até, uma pessoa que de alguma forma aqui, ela vai tentar ou sujar a tua imagem. Eu não sei, tá? Mas, sabe aquela, talvez ela não tenha conseguido o que ela quisesse, né? E tenta sujar a tua imagem, tá? Mas, claro que a gente sabe que principalmente aqui vem muito forte corrente cigana pra mim e também vem a ação de uma pomba gira. Então, essa pessoa que tenta agir contra vocês de alguma forma, ela vai ser meio que neutralizada, tá? Ela vai ser bloqueada, pode ser que vocês não estejam mais sentindo essa energia, se isso rolou no passado recente, tá? Mas, de alguma forma, talvez ela não tenha conseguido ainda, né? Te atacar espiritualmente, energeticamente, por conta da tua proteção. Mas, ela pode tentar te atacar, né? No nosso plano aqui, tentar ferir a tua imagem de alguma forma, tá? Mas, tem proteção, tá? Quem tá na opção número 1, tem proteção. Então, vamos estender essa abundância aqui também pra proteção espiritual. Então, já falamos lá o que vocês devem fazer, segue a mesma regra. Aqui pega um pouco mais no energético mesmo, tá? Então, firmem aí, se vocês têm essa conexão, firmem pomba gira, firmem a corrente cigana que tá extremamente presente. Eu tenho uma cigana aqui nessa leitura que ela é muito forte, ela é muito... Não que ela seja brava, mas... Sabe aquela cigana que, tipo, não leva desaforo, né? No sentido de não aceitar nenhum tipo de injustiça? É isso que Ganesha tá trazendo, tá? Então, tem muito dessa... Dessa ideia aqui nessa parte da leitura, tá? Ela fala aqui, né? Ganesha fala aqui também assim... Tirando essa ideia aqui da energia... Ganesha fala de uma mensagem que talvez pode te dar uma leve desequilibrada, tá? Então, assim... Tomem cuidado pra não tomar nenhum tipo de decisão precipitada, né? Recebeu alguma coisa, alguma mensagem, algum e-mail, alguém te ligou, né? Pra te passar algum problema, ele fala calma, né? Respira um pouquinho pra depois você responder. Não faça as coisas aí no calor da emoção, porque vai dar ruim, tá bom? Vamos ver o que mais que Ganesha traz aqui. Ó, tem pessoas aqui, gente, que precisam... Sim. Vamos lá. Ganesha fala aqui da necessidade grande de vocês desbloquearem um sentimento que tá dentro de vocês. Isso tem relação com família, tá? Então, assim, é como se a sensibilidade de vocês estivesse bloqueada. Acredito que isso aqui pode ter vindo de problemas, claro, né? Problemas graves do passado, então, é a tal ideia, né? Não ficar vibrando nessa negatividade. Não ficar vibrando nesses sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, né? Os sentimentos sombrios ali, como a gente fala, tá? Ele fala de situações aqui que precisam ser resolvidas. E quando eu falo em resolução, não tô falando pra você ir lá e se acertar com a pessoa. Aqui você tem que se acertar com você, tá? Aqui você tem que cuidar da tua casa interna, tá? Então, fazer esse processo de liberação. Tem muitas ferramentas. O rei que pode ajudar. Todas as mesas radiônicas que estão aqui no canal podem ajudar. E tem, né, mais um monte de ferramentas aí que vocês podem pesquisar. Já falei pra vocês da mesa radiônica, né? Que a gente vai fazer de forma coletiva aqui. É uma mesa pra relacionamentos afetivos e relacionamentos familiares. Muita gente aqui não encontra, digamos assim, o amor da sua vida. Porque a gente tem travas aqui, ó, que vêm da família. A gente tem bloqueios que vêm da família, tá? Então, é a tal da herança que nós falamos. Tem, aqui a gente tem, o Ganesha traz aqui, diz que tem relacionamento pra entrar no teu caminho. Mas, precisa, né, fazer esse reequilíbrio aí na tua vida, tá? Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais. Nossa, aqui me vem muito a ideia, assim, ó, de uma mãe preocupada com um filho, com um filho homem, jovem, tá? Que pode estar distante, né? E tava passando por algum processo depressivo. Esse processo vai finalizar, tá? Tem uma ligação ali, né? A gente tem peixes, tem uma ligação com a parte material, com a parte, talvez, de não conseguir se desenvolver, com a parte, pode ser emprego, né? Mas, Ganesha fala que essa semana a tendência é que as coisas mudem bastante, tá? Pra essa pessoa, pra esse rapaz aqui, tá? Se você, né, for o rapaz, é uma pessoa jovem aqui. A gente pode colocar entre 20 e 30 anos no máximo. Se você for essa pessoa, Ganesha fala você saindo desse ciclo, tá? Tem um ciclo, assim, mais depressivo, digamos assim, um ciclo mais emocional, né? Mas um emocional um pouquinho mais delicado, assim, encerrando, tá? E eu vejo que tem muito esforço, né, dessa pessoa que tá nesse problema, tem muito esforço dessa pessoa pra sair dessa situação, tá? Então, assim, é uma semana pra trabalhar bem isso, pra tá atento, porque tem novas oportunidades, inclusive, chegando, tá bom? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Traz também alguma comunicação muito boa, né, na relação de dinheiro, mas, assim, não é bem uma comunicação, é uma materialização na tua vida material, tá? Ficou redundante, né? Mas, assim, algo, né, se concretiza na tua vida material, tá? Então, algo se torna realidade, é algo, assim, há muito tempo esperado. Aqui eu acredito que tem pessoas que estavam esperando alguma coisa, assim, há muitos anos, e agora, né, dentro desses próximos sete dias, sim, isso vai se concretizar, tá bom? Então, certo, deixa eu finalizar aqui só com três cartinhas do tarô. Essa semana alguém pode descobrir também, né, entender uma nova forma de ganhar dinheiro, tá? Tem uma inspiração aí que vai te levar a uma nova forma de ganhar dinheiro, tá? É, ó, o que que o tarô me fala? De uma semana de, realmente, bastante racionalidade e equilíbrio, né, então, é usar aí a tua abertura mental pra você trabalhar, falamos ali agora, né, o que provavelmente o tarô tá evidenciando, né, é alguma coisa que você precisa dar mais atenção essa semana. Então, fala de você ser justo, né, de você ser racional, de você ser honesto, pra você trabalhar aquela tristeza, né, aquela apatia, aqueles sentimentos que nós falamos ali que estão relacionados a algo familiar que você não conseguiu transmutar, ressignificar, né, perdoar a si mesmo também, tá? Então, é uma semana pra você, pelo menos, começar a pensar nisso, arrumar aí, né, começar algum ciclo, algum processo que te ajude a sair disso, tá? Isso é o mais importante aqui que Ganesha tá evidenciando na tua semana, tá certo? Então, é isso, pessoal, essa foi a nossa opção número um, espero que vocês tenham gostado. E vamos agora, lembrando, hein, gente, tem live hoje. Vamos lá. Opção número dois. O que que Ganesha traz aqui para a opção número dois? Vamos tirar nossa cartinha aqui. Tava bem baralhadinho, né? Mas vamos lá. Ah, gratidão, olha que lindo. Sua semana é a semana da gratidão, olha que maravilhoso. Nem tem muito o que a gente falar, né, da semana da gratidão, nem mostrei pra vocês, deixa eu mostrar, olha que lindo. Então, pessoal, trabalhar a gratidão na tua vida, né, ser grato por tudo que tá acontecendo, às vezes até pelo negativo que traz algum livramento, traz algum ensinamento, né, mas grato pela vida, né, grato por tá acordando, tá respirando, ter oportunidade de fazer as coisas diferentes, tá? Ó, essa semana é uma semana, assim, de muita... Posso falar que você vai começar a semana de uma forma muito mais espiritualizada, tá? É assim, fortemente aqui, quem tá trabalhando, né, quem tá fazendo, às vezes, algum trabalho mais intenso junto à espiritualidade... Ganesha atrás, preto velho pra vocês, Ganesha atrás, Ogum, Ganesha atrás, Inhansã, tá? Inclusive, Inhansã vai te trazer um belo... uma bela resposta, vai te trazer alguma coisa muito boa, não consigo nem decifrar aqui o que é, mas sabe aquela coisa que, sabe, enche o teu coração de felicidade, enche a tua alma de felicidade? É isso que Inhansã traz pra você essa semana, tá? Pai Ogum aqui também vem na função de muito amparo, muito amigo e te abrindo caminhos pra alguma situação aí que você tava meio perdida, tá? Preto velho vem com aquela energia, sabe aquela energia de abraço, né, quem já teve a oportunidade de abraçar um preto velho, né, tomar aquele benzimento deles, não tem energia melhor. Então, essa ideia de trabalhar os sentimentos tá muito voltado para os pretos velhos, tá? Então, a tua semana tá maravilhosamente amparada pela espiritualidade aqui, com muita ajuda, né, com muita proteção. E aqui é legal porque essas cartas aqui, elas me dão a sensação de um carinho, de um cuidado muito grande com você. Tá lindo. Pessoal, lembrando, tá, eu não tô fazendo a... Hoje não teremos mesa radiônica aqui, mas nós temos outras mesas aí, né, nos vídeos anteriores que vocês podem usar. Eu tenho vagas pra mesa coletiva de relacionamentos, tanto afetivos quanto familiares. E temos live hoje à noite, então, quem quiser, né, domingão aqui, a partir das oito, a gente tá ao vivo aqui no canal pra responder as perguntas. Tem sorteio, é bem animada a nossa live, então, quem quiser tá super convidado. Vamos lá. O que que Ganesha traz aqui ainda na tua semana? Vai falar que assim, alguém vai tentar, né, é engraçado porque vem muito na energia da opção número um. Mas alguém com algum tipo de mensagem, eu vejo uma criancice aqui, inclusive, acontecendo, sabe aquela ação bem infantil? Vai tentar meio que desestabilizar, cortar a tua alegria, digamos assim, tá? E alguma coisa que pode acontecer de forma muito abrupta. Então, alguém pode, é um contato que essa pessoa tem com você, mas é esse contato de, é esse contato negativo, tá? Alguma coisa, inclusive, pra te desmerecer. Mas, ainda assim, eu não vejo que isso vai te afetar, tá? Não vai te afetar grandemente, não. Então, e se você for um pouquinho mais sensível com relação a isso, a ideia é pra você trabalhar, tá? Lembra assim, quem vem com ignorância, com grosseria, com patada pra cima da gente, né? Ou com muitos julgamentos, inclusive, infelizmente é isso que ela tem pra oferecer. Só que nós não somos obrigados a receber. Então, é isso que Ganesha tá falando. Você não é obrigado a receber essa energia pesada, essa vibração pesada, tá? Se mantém ali no teu padrão. A gente viu uma abertura muito bonita, né? Com a espiritualidade, assim, em peso, trabalhando com você. É engraçado, né? Em Ansan Ogum, ali, abrindo o jogo de vocês. É uma semana, é como se você... Lógico que tem a proteção muito grande, mas assim, se você precisar ir pra guerra, eles estão ali, tá? Então, é um amparo, é um conforto, é uma proteção muito grande. Aproveite, né? Aproveite essa energia que tá disponível pra vocês. E não caia nessa maldade aqui dessa pessoa. Não aceite essa maldade. Eu não quero, tá? Aqui, inclusive, gente, tem a ideia dos cordões. Sabe quando você se conecta com qualquer tipo de pessoa? Esse cordão aqui, ele tá sendo rompido. É como se fosse um elo rompido. Era alguma coisa que tava te prendendo, inclusive, em alguma área da vida. Alguma coisa na tua vida aí, recentemente, pode ter travado. E Ganesha traz esse rompimento aqui e traz uma energia muito nova. Tá? Uma energia de, ai, graças a Deus, soltei essa âncora, sabe? Soltei esse peso. A sensação pra algumas pessoas era uma bola de ferro no pé, tá? Alguém vai ter a notícia de gravidez aqui, tá? Confirmada nesses próximos sete dias. E é engraçado que tem alguém que veio aqui de um falso negativo. Vou ver o que mais que Ganesha traz pra vocês. Aqui também tem um fortalecimento. Gente, os baralhos estão se conversando demais, tá? Aqui tem um fortalecimento emocional. Coisas de passado aí que vocês conseguem resolver. A gente sempre, né, tá cavocando aí as nossas coisas. E sempre tá resolvendo situações. A gente tem traumas, tem heranças de família, né, heranças de relacionamento, herança de tanta coisa, emprego. E Ganesha fala que é uma semana que você tem uma resolução, né? Vira uma chavinha. Vira um ciclo, tá? Então, ele fala que você vai tá enterrando um passado aí que mexeu muito com a tua... Com o teu mental, com a tua sensibilidade pode ter entrado naquele processo depressivo. E se abre pra essa energia maravilhosa, né? Vocês saem do sol, da lua, que me perdoem, que é uma certa ilusão, né? É um certo encantamento. Fascínio, às vezes, por uma coisa que nem sempre é positiva. Ou talvez nem sempre exista na tua vida. E vocês saem, vão pra uma clareza mental, uma abertura muito grande, né? Aqui é aquela luz que é jogada na vida de vocês com uma força positiva muito grande, tá? Uma vitalidade muito grande. Posso falar de boa sorte, posso falar de muita criatividade. Então, assim, sejam gratos, tá? Essa semana aproveitem principalmente pra agradecer aquela espiritualidade linda que abriu a leitura de vocês. Aqui tem um casal, tá? E aí, vocês adaptem pra vida de vocês. Pode ser meninos com meninos, meninas com meninas, né? Meninos com meninas. Então, assim, é um casal, tá? São duas pessoas que se gostam, que vão, de alguma forma, aqui, passar por um período mais leve, tá? Por um período aqui, Ganesha fala um período de renovação, tá? Muito interessante. É como se precisasse fazer uma cura entre essas pessoas, a relação dessas pessoas. E essa cura é feita essa semana, tá? Pode ser que vocês também, né? Se tem aquele relacionamento mais estabelecido, coloquem algum projeto em conjunto, em prática, né? Coloquem um projeto aí pra rodar, tá? Mas ainda assim, pra casais, é uma semana de bastante tranquilidade, né? De bastante encontro entre os dois, tá bom? Vamos ver o que mais que Ganesha traz. É engraçado, né? Porque esse casal aqui, os dois estão bem abertos na ideia de transformação, né? De entender aí as emoções. Alguém muito ligado aqui, quem tem a energia masculina mais forte, muito ligado a enterrar um passado mesmo, né? E aqui é um passado negativo, tá? E quem tem essa energia feminina mais forte é tratar as emoções, buscar esse equilíbrio mesmo, tá? Das emoções. Ó, mexer com casos de justiça nesses próximos sete dias, Ganesha fala que não é uma boa ideia, tá? Principalmente se você quiser dar início aqui a abrir um processo mesmo, né? Ou se você tem documentações importantes pra resolver, tá? Tá tudo muito travado aqui, tá tudo muito truncado, assim, digamos. Então, eu diria pra vocês que não é um bom período, tá? Quem tá esperando o resultado essa semana de justiça, já aviso pra vocês que o resultado não é positivo. Tá? Vocês estão esperando um ganho de causa aí, não temos ganho de causa, tá? Temos uma enrolação ou, sei lá, tá marcado, né? Uma audiência, essa audiência vai ser adiada, tá? Não sei, mas eu não tenho uma boa notícia aqui, tá? Aqui, pessoal, me vem muita ideia assim, ó. Você que tem, né, algum tipo, aqui parece até uma sociedade, tá? Não são relacionamentos afetivos. Você que tem uma sociedade, uma parceria com alguma pessoa aí, muito voltado a trabalho, você vai descobrir que essa pessoa não é tão leal, né? Tão honesta dentro do campo profissional quanto você esperava. Então, pode ser que seja uma decepção isso, tá? Mas ainda assim, eu sei que é difícil, mas trabalha a gratidão porque tá te livrando, né? A gente vai entender aqui como livramentos. A minha sensação é que você vai mexer em algum papel, em alguma coisa, eu não sei, e você vai descobrir isso, tá? Você vai descobrir que essa pessoa foi bastante desleal. A gente tem roubo aqui, né? A gente tem armadilhas, então... É a tal história, né? Quem não vê... Quem vê cara, não vê coração, né? Não julgar a capa aí pelo livro. Às vezes você olha a pessoa, você fala, nossa, ela é tão fofinha, né? Só que a hora que... Ela é tão prestativa. Só que a hora que você vai ter as reais informações aqui, você vai ver que... Aqui é meio que um golpe que você levou. Isso pode dar uma desequilibrada. Tá? Mas, Ganesha fala aqui que não é pra você ir atrás disso, tá? Isso aqui vai literalmente cair na tua mão. Queria dar uma notícia melhor, mas infelizmente, né? Não temos. Dentro do teu lar aqui tem o retorno, tá? Prestem atenção. O retorno de uma energia que, assim, é uma pessoa... Nossa, aqui é fortemente, tá? Alguém da família, tá? Que pode tentar um contato aí e isso vai... Pode dar uma desequilibrada. Então, assim, pensa lá, né? A gente acabou, né? Duas mãos de carta atrás aí. A gente viu que vocês estão trabalhando bastante essa... Esse reequilíbrio, né? Tanto os homens quanto as mulheres aqui estão trabalhando tanto o reequilíbrio mental quanto esse reequilíbrio emocional. Então, essa pessoa meio que vem pra dar uma mexidinha, tá? Vem muito na intenção de cobrança. Vem muito na intenção de manipulação, tá? Pode não ter agressividade envolvida aqui, mas é uma pessoa que vai usar da manipulação. Muito daquela manipulação, sei lá. Alguém que pode, inclusive, falar... Ah, eu tô doente, né? Ah, eu não tô bem, né? Pode ter... Essa pessoa pode entrar em disputa com você de alguma forma, tá? Uma pessoa bastante egocêntrica. E assim, ela até pode cometer algum tipo de excesso em relação a você. Então, te cobrar alguma coisa a mais. Às vezes eu tenho a ideia aqui até da pessoa jogando alguma coisa na tua cara, tá? E pra algumas pessoas, essa presença, né? Esse retorno aqui, e aqui pra mim é um retorno mesmo, é físico, tá? A pessoa aparece na tua porta, tem esse encontro aí, tá bom? Outra coisa. Tirando essa pessoa aqui péssima, né? Que tem a tendência a voltar aí e causar essa desordem. Pra tentar causar essa desordem. Tem o retorno de uma outra pessoa, tá? E é uma outra pessoa da família, mas aqui assim, não tô sentindo que essa pessoa venha pra desbalancear, tá? Pra bagunçar aí a energia. Tô sentindo que essa pessoa vai tentar se reaproximar aos poucos, tá? De alguma forma, não sei o que houve, pode ter sido até um envolvimento dessa energia pesada aqui, mas tem a tentativa dessa reaproximação, tá? O mais aqui tá muito bom, tá? Pra quem tá buscando trabalhar, iniciar, né? Ou dar uma potencializada nessa semana. Se você trabalha com internet, tá? Aqui é a grande possibilidade de vocês fazerem um dinheirinho maior e se estabilizarem mais, né? Se estabelecerem mais aí no teu campo profissional, tá? É bem aberto aqui pra esses ganhos virtuais, digamos assim. Bom, no final da semana aqui, o que que Ganesha traz, né? Ele traz, ele abre aqui pra você tomar impulso, pra você tomar as rédeas de alguma coisa na tua vida. Ah, então, é alguma coisa que talvez você, ou ficava, não sei, né? Esperando alguém pra fazer, ou na dependência, inclusive, de alguém, parece que você aprende isso e vai embora, tá? E vai fazer, tá? É como se você readquirisse o controle em alguma coisa. Pode ser aquela ideia da sociedade lá, né? Que a sociedade é desfeita e você acaba readquirindo o controle aí da sua vida profissional, tá? Ainda assim, ó, a parte profissional dessa leitura aqui, né? A parte que envolve dinheiro, tá muito positiva. Quem tá buscando emprego vai ter uma boa resposta essa semana, então. Ou você já vai ter mais convite pra fazer uma entrevista, pra passar por um processo seletivo. E muitas pessoas aqui vão ter um retorno, tá? Um retorno assim. Eu sinto vocês respirando aliviados com relação a isso, tá? Então, Ganesha traz esse retorno positivo, hein? Muitas pessoas podem ser, inclusive, contratadas aqui, tá? Ganesha reforça aqui pra vocês terem cuidado com a energia de uma pessoa mais velha, que é uma energia agressiva, tá? Uma pessoa que gosta de uma discussão, né? Que gosta de... Às vezes até de jogar bomba e sair, entendeu? Sabe? Colocar minhoca aí na tua cabeça. Tá? Pode estar muito ligado essa parte anterior aqui que nós vimos, tá? É, ó. Ganesha tá falando pra vocês não vibrarem, tá? É, ó. Ó lá. A energia dessa figura masculina, digamos assim, ela tá bem forte essa semana, tá? Então, é por isso que já abriu com a espiritualidade pegando ali, né? Segurando vocês e amparando. Por quê? A gente tem aqui essa energia masculina que pode retornar pra vida de vocês de alguma forma. E é assim, uma pessoa que vibra bastante no negativo, né? Vibra bastante na solidão. Uma pessoa que se julga... Pode ter... Pode ser aquela família gigante, né? A pessoa pode ter dez filhos, mas ela acha que ela é sozinha, tá? Mas é uma pessoa que, de alguma forma, até desenterra um passado pra jogar alguma coisa aí no teu colo, na tua cara, tá? Então, Ganesha tá falando da necessidade de não ficar vibrando nesse negativismo mesmo, tá? Não se conectar com a vibração dessa pessoa. Aqui reforça pra mim a ideia de um homem mais velho. Aqui é aquele homem que... Ele é bem difícil de lidar, tá? Tem uma personalidade bastante difícil. Então, o aviso tá dado. Às vezes nem sempre dá pra evitar isso. Mas dá pra tentar não receber o que essa pessoa joga em cima de você. Certo, pessoal? Então, essa foi nossa opção número dois. Boa sorte aí pra você. Boa semana. E vamos para a nossa última opção, que é a opção número três. Vamos lá. Vamos ver o que que vem pra vocês aqui nos próximos sete dias. Vamos tirar a energia daqui primeiro e vamos ver aqui. Ver se tá tudo ok, tá? Vamos lá. Inspiração. Eu tirei essa carta aqui antes de abrir o jogo. Olha que bonita. Semana de muita inspiração pra vocês. Muito. Vou mostrar a cartinha, né? Que vocês gostam de ver. Olha que linda. Vamos lá, então. O que que Ganesha traz aqui na opção número três? O que que vem aí nos teus próximos sete dias? Vamos lá. Salve nosso amado Ganesha. Jai Ganesha. O que que vem? Nossa, a gente vê uma estruturação, assim, uma firmeza pra vocês muito grande, tá? Tem a superação de algum grande obstáculo, mas é um grande obstáculo mesmo acontecendo aí nesses próximos sete dias. Olha, e com as bênçãos espirituais aqui. Então, alguma coisa que tava te corroendo, né? Alguma coisa que tava te travando. Ganesha tá falando dessa superação, tá? Superação, assim, parece que você cai na real e entende o caminho que você tem que seguir e de uma hora pra outra você consegue, né? Sabe aquele estalo que dá? Você consegue resolver isso que você precisa, tá? Ganesha, né? Lógico que a gente tem essa superação, mas tem alguma coisa um pouquinho, assim, desequilibrada aqui. E Ganesha fala da necessidade de vocês manterem sigilo, tá? Pra não, na verdade, não tem esse desequilíbrio, mas ele pode acontecer, tá? Tem coisas bem positivas, principalmente no início da semana, mas mantenha sigilo, tá? Então, qual que é a ideia? Não sair falando pra todo mundo, né? Lógico que você conversa aí com quem você confia, mas não sair contando pra todo mundo, postando em rede social, tá? Pede aqui, ó, tenha um bom senso, né? Pede maturidade aqui pra você com relação às suas conquistas, né? Não precisa sair esfregando aí na cara de todo mundo, postando, tá? Então, muito bom. É uma semana de muitas verdades também, tá? Eu não sei o que você precisa de verdades na sua vida, mas Ganesha tá falando de uma semana de muitas verdades. Por falar em verdades, pessoal, hoje a gente tem live, tá? Oito horas aqui no canal. Quem quiser participar da mesa radiônica coletiva, é só entrar em contato, tá? Meu WhatsApp tá aí na descrição do vídeo. A mesa vai acontecer dia oito de agosto agora. Então, entra em contato que eu passo as informações pra vocês. É uma mesa que tá voltada a trabalhar as relações, tanto afetivas, né? Quanto as relações familiares, tá? Ó, aqui tem uma mudança de casa, tá? Que vai se concretizar essa semana, tá? Olha aqui, ó. É alguma coisa rápida, é alguma coisa assim que vem tipo a toque de caixa, tá? E vai acontecer mesmo de supetão. Tem pessoas que talvez não estivessem nem nesse planejamento, mas, sabe assim, surgiu a oportunidade, eu tenho a condição e fui, tá? Tem muito isso. Pra outras pessoas, tem pessoas que vão conseguir essa semana sair de casa. Então, você mora aí, sei lá, com outras pessoas, mora com pai, não tá com pai, com mãe, com família, não sei. Divide a casa com alguém, não tá sentindo aquela energia legal, já tá, sabe? Eu preciso sair, eu preciso tomar o meu rumo. Ganesha fala que essa semana a oportunidade chega pra você, tá? Aqui, Ganesha também fala da necessidade de vocês, tem alguma coisa aí que vocês ganharam, né? Que tá guardado e é de alguém que já fez a passagem. E é uma pessoa que vocês não tinham uma ligação assim intensa, aquela ligação de afeto mesmo, tá? De gostar. Então, Ganesha fala que talvez seja necessário vocês se desfazerem disso, tá? Outra coisa, se você guarda muitas coisas aí de pessoas que desencarnaram, né? Lógico, gente, às vezes você guarda alguma coisa por lembrança, né? Porque você olha, te dá um conforto, mas tem gente que guarda muita coisa. Ganesha fala que você também tem que dar um jeito nisso, tá? Não adianta ficar acumulando porque é uma energia que trava mais ainda. Então, prestem atenção nisso, tá? Eu vejo algumas mulheres aqui, né? Nessa semana conseguindo retomar alguma coisa aí na tua vida, mas assim, no sentido de principalmente, gente, cuidar da autoestima, tá? Tem um autoamor muito grande aqui, né? Vocês readquirem a leveza da vida e pra grande maioria da vida aqui mesmo, tá? Talvez estivessem carregando coisas que não eram de vocês. Eu vejo muitas pessoas aqui carregando. Sabe quando você tá carregando aí o problema do outro, né? Tá carregando a mala do outro. Muita gente, né? Arrastando o problema das outras pessoas e vocês conseguem, né? Pelo menos a energia tá se abrindo pra que vocês cortem isso, né? Se a vida do outro não deu certo e eu vejo pessoas que se dedicaram, que ajudaram bastante aqui, a culpa não é tua. Então, assim, para de vibrar nisso. Vibra aí no teu presente, né? Faz o teu presente, planeja o teu futuro e Ganesha tá falando pra você, viva com mais leveza, viva com mais tranquilidade, tá? Tem pessoas aqui que ainda precisam mudar um pouquinho a energia, vibrar no bonito, né? Vibrar na leveza, vibrar na harmonia, tá? Tá bem complicado estudos, né? Pra quem tá, pra quem tá, ou fazendo, né? Tentando estudar alguma coisa, um conhecimento, tá buscando alguma coisa diferente aí. Já, né? Num passado aqui recente, mas é engraçado que tem um travamento muito grande. O que que Ganesha fala? Sei lá, você tá fazendo um curso online e o negócio não desenvolve, tá? O curso até é bom, mas não tá conseguindo progredir. Ganesha fala pra você, ou você dá uns dias aí pra retomar isso, ou você criar uma nova forma. Às vezes você muda de lugar pra estudar, tá? Sei lá, você tá na tua casa, você pega, sei lá, teu computador, teu celular, você vai pra outro cômodo. Tá falando dessa mudança aí nessa rotina de estudo. Precisa alterar essa rotina, porque tem alguma coisa aí que realmente te distrai. Tem muita distração envolvida aqui, tá? Então, é... Tenta tomar essa nova ação aí, né? Esse novo rumo que vai te ajudar, tá? Tem pessoas aqui esperando, né? Grandemente. Algum tipo de nomeação. Me vem a ideia de uma nomeação de um concurso público. E, assim, até vejo que essa nomeação vem, mas Ganesha fala que não é agora. Então, às vezes você tá esperando, né? Esperando, esperando, esperando. E fica eternamente esperando e não constrói a tua vida profissional. Ganesha fala pra você buscar novas oportunidades, porque tem novas oportunidades profissionais no teu caminho. Enquanto esse concurso aí não chama você, tá? Lembra que vocês estão na energia da inspiração, né? Ganesha tá trazendo novas oportunidades pra vocês. Tem uma notícia de cura aqui, viu? E eu vou falar que essa notícia, gente, pode estar muito voltada, claro, né? Pra seres humanos, mas também tá bem voltada pra animais aí que estavam com algum desequilíbrio. Tem uma notícia de cura. Ganesha traz essa cura, traz esse restabelecimento, tá? Bom, a gente não escapa muito disso, né? A história do praguejo aqui, né? A gente tem... Nossa, a gente quer... Olha, é o que eu falo, falta amor no coração das pessoas. Tá difícil. Ganesha fala aqui de alguém tentando acabar com a tua alegria. Eu não sei o que que acontece, mas é como se alguém... Aqui é círculo social, tá? Pode ser amigos, conhecidos, vizinhos, clientes, tá? Alguém meio que tenta cortar o teu barato, né? Tenta a tal história de desmerecer você, tá? Uma pessoa assim... Olha, gente. É uma inveja mais que dupla aqui. É uma pessoa, assim, egoísta. É de baixa autoestima. Uma pessoa que, gente, entrou na tua vida e se fez de confiável, se fez de amiga, tá? Ou de amigo. Então, nem vou me alongar muito aqui, mas... Pode ser que ela chegue com palavras... Vem de novo, né? A ideia da mensagem. Pode ser que ela chegue com palavras agressivas. Ignora, bloqueia, né? Não dá. Não dá abertura pra essa situação aqui desagradável, tá? Reza por essa pessoa, envolve essa pessoa, né? Se você conseguir, envolve essa pessoa numa luz aí, cor de rosa, né? Pra tentar ajudá-la aqui. Apesar que ela não quer ser ajudada, mas enfim. Gente, tá saindo assim. Muito bebê aqui nessas leituras, tá? Aqui, gente, aqui, esse neném que vai aparecer, essa gravidez aí, é de alguém que, ó, pulou a cerca, tá? Então, assim, não se... Alguém da tua família, tá? E pode ser também que tenha uma... Isso aqui não é pra vocês. É alguém próximo aí que meio que choca. Ou alguém se envolveu com uma pessoa que já tinha um relacionamento, né? E fez um bebê, né? Ou alguém aí que tá meio que se relacionando também, né? Tá num relacionamento e vai vir a notícia que tem um baby a caminho aqui, tá? Não é nada programado, planejado, né? Não vou falar... Antigamente a gente usava muito gravidez indesejada, né? Isso é muito ruim. Mas, hoje em dia, é a tal história do não planejado, tá? Pode dar uma desequilibrada aí nessa pessoa. E pode dar um babadinho, segundo o baralho traz aqui. Tá? Então... É meio tenso. Bom, parte profissional de vocês. Tem alguém aqui que vai ser, vamos supor, você tá numa empresa, você vai ser convidado, tá? Vai te ser oferecida a oportunidade de uma nova posição dentro dessa empresa. Então, pode ser que você ganhe um cargo. Aqui eu vejo um cargo até um pouquinho mais alto, um melhor do que você tem hoje em dia, tá? Pode ser um pouco estressante. Pode ser que os coleguinhas aí do lado não fiquem felizes, né? É difícil, né, gente? O povo ficar feliz. Mas, é aquela história. Ai, puxa saco do chefe, sabe? Ninguém vê o que você faz, mas é sempre mais fácil, né? E pelo QI, é sempre mais fácil criticar, atacar, do que reconhecer o trabalho dos outros. Então, abre essa nova oportunidade aqui, né? De reconhecimento. E esse reconhecimento vai trazer uma mudança, traz um crescimento, tá? A gente tem aumento de salário. A gente tem vocês aqui ficando mais estáveis dentro dessa empresa, tá? Quem tá em processo de experiência também, é... Ganesha fala dessa efetivação, tá? Processo de experiência, às vezes você tá fazendo um estágio e tá buscando uma vaga fixa. Tem essa ideia de vocês conseguirem. Você pode tá temporário, né? Ou até ser um prestador de serviço. Tem a ideia da estabilidade aqui dentro do emprego, tá? Então, da contratação aqui, né? Tem, inclusive, uma melhoria financeira, tá? Outro ponto importante aqui, Ganesha fala, né? Mudando um pouco de assunto. Tem uma energia feminina aqui, familiar, que vai agir de forma bem infantil com você. Tá? Não me dá muito aqui faixa de idade, mas, lógico, é uma pessoa que não convive com você. Mas tem alguma situação aí que essa pessoa vai agir de forma bem infantil. Pode estar envolvendo dinheiro, tá? Mas, bem mimada, né? Bem, bem, nossa, assim, insensível, tá? Outra coisa, tem muita inconsequência aqui dentro da família, tá? Pra alguma pessoa. Então, alguma pessoa próxima que tá agindo de forma inconsequente. Pode ser essa ideia dessa gravidez não planejada, né? Pra quem tá nesse relacionamento, mas talvez não tenha essa estrutura ainda. Tanto estrutura mental, quanto estrutura financeira pra gerar uma criança. E pode ser essa irresponsabilidade aqui de quem pulou, né? Pulou a cerquinha aí e, né? Fabricou um baby. Então, tem muita ideia, né? De... Da irresponsabilidade aqui ao redor. Isso tá aparecendo na tua leitura? Porque, de alguma forma, isso pode espirrar aí, né? Pode estourar pra cima de você, tá? Essa pessoa pode, inclusive, vir te pedir ajuda, tá bom? Olha que coisa mais linda. Ó. O que que fechamos aqui, né? Com o baralho cigano, a leitura número 3. Nossa, gente. Eu tenho uma presença cigana aqui tão forte, tão forte, tão forte. É como se a corrente cigana abraçasse vocês. Tá? Corrente cigana e nossa amada mãe Emanjá. Emanjá aqui, quem é filho, quem cultua, quem cuida de Emanjá e da corrente cigana, eles estão limpando vocês, tá? Mas limpando mesmo, né? Amparando. Tirando essas... Eu vejo alguém aqui sendo alvo de magia aí. Mãe Emanjá e corrente cigana tá grandemente lutando com vocês. Tá? Porque é o que eu sempre falo. Se você... Quem tá fazendo esse trabalho sabe que foi vítima disso. E vocês estão, né? Trabalhando pra fazer essa limpeza e tem esse amparo maravilhoso aqui. Então, tá confirmando o afastamento dessa energia negativa. Tá confirmando aqui o rompimento de uma aliança. Tá? Falei pra vocês, né? Pode ter a ideia dessa pessoa tentar refazer essa aliança. Mas não vai conseguir, tá? Quem te protege aqui tá muito alinhado, tá muito forte aí com você. E, claro, né? A gente consegue as coisas aí com a espiritualidade por merecimento também, né? Eu sempre falo que não é de graça, tá? Tem uma parceria espiritual aqui maravilhosa que ajuda muito vocês, principalmente nessas questões de limpeza. E a manjar literalmente tá levando pro mar, tá? Vamos ver? Vamos finalizar aqui. É, uma semana de muita limpeza. Ó, essa opção aqui, né? O que o tarô... Qual que é a ideia que o tarô me fala? Que tem pessoa saindo de uma escassez muito grande. E aqui é uma escassez financeira. Então, o desemprego tende a ficar pra trás. A falta de prosperidade tende a ficar pra trás, tá? Tudo que tá, assim, faltando, né? Tá escasso mesmo. Você não vê saída. Ganesha fala que essa semana fica pra trás, né? Então, se abre uma semana aqui de uma... Pelo menos o início, né? De melhoria financeira. Você sendo, né? Entendendo, sendo mais generoso, generosa com você. Né? Às vezes a gente só é generoso com o outro. Esquece de se cuidar, tá? Mas Ganesha traz tudo isso aqui pra vocês. Então, uma semana de... Desculpem. Finalizar, né? Falta de dinheiro. Falta de emprego. Falta de amor, né? Falta de reconhecimento. E abre, né? A gente tem a morte aqui transformando. Limpando muita coisa e, novamente, abrindo pra um novo ciclo de mais prosperidade, de mais entendimento, de mais ganhos. Principalmente na vida financeira de vocês. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa leitura aí pros próximos sete dias. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Que vocês aproveitem as informações que nosso amado Ganesha intuiu nessa leitura. Não esqueçam da live hoje à noite, se vocês quiserem, tá? E a mesa radiônica, se quiser, entre em contato comigo aí. Tá certo? Gratidão a todos vocês. Que tenham uma semana aí abençoada. Fiquem todos com Deus. E a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau.